Veja, no Domingo Espetacular, um novo escândalo sexual que envolve John Travolta. Dessa vez, o ator é acusado de assediar um massagista. Saiba o que a defesa dele diz sobre o assunto. E mais, relembre a trajetória de sucesso em sua carreira. E também as polêmicas que envolvem o astro-americano. Você não pode perder. Hoje, no Domingo Espetacular. Domingo Espetacular.